e boa noite que bom ter você aqui comigo para mais um dia de comentários a respeito dos livros hoje dia 15 nós vamos começar a comentar a respeito deste livro de George Orwell a revolução dos bichos na leitura desse livro já é a segunda vez né que eu fiz a leitura fora assistir o filme também já umas duas ou três vezes também o filme é quase fiel ao livro tem uma coisinha ou outra de diferente mas quando nós vemos o filme ele retrata bem o que é falado aqui no livro principalmente nessa última leitura que eu fiz agora recentemente eu vejo a ligação a revolução que tem deste livro a revolução dos bichos com o outro livro né conhecido dele que é o 1984 pode-se dizer né de maneira metafórica aqui para sem dizer né porque aqui é como se os animais tivesse pensamento tivessem uma vida de raciocínio lógico que a revolução dos bichos é a revolta ou a revolução que levou ao mundo de 1984 aquele mundo distópico pode-se dizer que é nessa história de 1984 não em questão de bichos animais mais em questões de humanos o processo para se tomar o poder é algo semelhante então eu vejo essa interligação entre 1984 que é o livro mais famoso dele e esse livro aqui bem famoso também principalmente por causa do filme a revolução dos bichos então depois dessa introdução vamos falar um pouquinho a respeito do livro o livro é uma história história então é quem me acompanha aqui já há algum tempo sabe que eu não conto aí se a história do livro talvez eu falo uma coisa outra um trechinho outro da história mas eu tiro os pontos relevantes da nossa vida para nossa vida né da história do livro todos os livros que forem formato de história ficção então nós fizemos isso no canal e esse não vai ser diferente não vai ser contar a história em si vai ser o que nós tiramos de proveito da história então agora sim terminando a introdução vamos aos pontos o primeiro ponto toda revolução prega que se o grupo se unir para acabar com as forças do inimigo os frutos serão uma vida melhor em todos os aspectos então para revolução por assim dizer não existe democracia a revolução ela é feita se tem a força para ser feita essa força é imposta a força na frente do grupo que está dominando na frente de outro grupo que está disputando a o governo do país do estado de qualquer local que seja e aqueles que são adeptos da revolução principalmente os que fazem parte do povo de modo geral eles têm essa esperança vamos derrubar esse governo esse partido que está nos fazendo tanto sofrer e vamos impor as nossas ideias os nossos ideais e assim viver num país melhor num estado melhor normalmente é assim que pensam principalmente as massas das revoluções o que é prometido os líderes antes da revolução acontecer quando ela está sendo planejada ou sonhada eles fazem muitas promessas principalmente a promessa de igualdade social onde todos comerão os frutos do seu trabalho ninguém vai trabalhar mais ou menos que ninguém talvez só em questão de velhice doença ou outros casos que alguém terá algum tipo de descanso do trabalho por assim dizer então todos vão ser iguais nas classes sociais nos trabalhos também que as dificuldades que estão sendo passadas naquele momento serão coisas que deixarão de existir mas quando tomam o poder o que que acontece as promessas são esquecidas são modificadas aqueles que são os líderes passam a obter maiores benefícios do que quem é do povo em geral é a crasse privilegiada ela se torna a crasse rica e o povo de modo geral continua sofrendo as mesmas coisas que sofriam no outro formato de governo e não raro até começam a depois de um tempo a sofrer coisas piores se havia falta de comida passa a faltar mais comida passa a ter mais fome mais doenças e mais coisas ruins que já era ruim no governo ou no tipo de sistema anterior mas agora eles acreditaram na promessa dos líderes mas essas promessas não são cumpridas e o que era ruim parecia que melhorar mas passa a ficar pior do que era antes no início talvez comece a ter pequenos atos de corrupção e esses pequenos atos de corrupção são justificados para que os líderes possam governar de uma maneira melhor igual na questão do do livro né lá fala a respeito do sumiço do leite e quando foram ver os porcos né que tá até que na capa do livro que eram os governantes principais eles estavam eles tomando o leite que havia sumido que era para ter sido dividido em todos por todos os animais e eles justificaram que como eles eram os líderes estavam fazendo trabalho intelectual eles teriam o direito de uma alimentação um pouco melhor para que não ocorresse né um algo ruim que não voltasse o antigo dono no caso aqui do 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 livro né então eles tinham que fazer as estratégias e para isso eles precisavam do leite da maçã que era o caso e das outras coisas que eles necessitavam então eles colocaram isso na cabeça dos outros animais na cabeça no caso que bom no questão humano do povo que os privilégios que eles tinham era porque eles necessitavam para poder é é dirigir melhor o povo ou os animais como é a questão aqui do livro existe sim existe sim quem lute por uma sociedade mais justa mas muitos que dizem que querem essa sociedade mais justa são os primeiros que não assumem os compromissos só querem os benefícios dessa sociedade mais justas mas não querem o trabalho para construí-la é esse aqui nós podemos dizer que é o exemplo da do gato né ou da gata que tinha no livro é sempre na hora do trabalho é pesado na hora de dividir o trabalho desaparecia e na hora de distribuição dos alimentos ela estava lá presente sempre arrumava uma desculpa do porquê que não estava na hora do trabalho e muitos são assim também dizem repetindo que querem uma sociedade mais justa mas querem só os benefícios dessa sociedade mais justa não querem trabalhar em prol da sociedade e às vezes é para um grupo político mesmo que vamos supor que seja uma eleição vencer uma eleição contra um adversário forte ele tem que unir forças com outro grupo político porque daí esses dois grupos políticos unidos eles conseguem bater de frente com aquele outro adversário só que as ideias muitas vezes desses dois grupos políticos que se uniram elas não são assim tão não batem né não são assim tão iguais um defende uma coisa o outro defende outra mas naquele momento para lutar contra um adversário maior eles se unem só que eles ganham a eleição ou passam a assumir o governo de alguma outra maneira essas diferenças entre eles voltam a surgir e em muitos casos na maioria dos casos um grupo ou outro daí começam a batalhar entre eles para ver quem que vai mandar e se possível querem expurgar aquela outra parte da coalizão do governo e para isso não importa os métodos que eles usem no livro aconteceu isso é os dois porcos que eram os vidres um eles estavam juntos para assim dizer parecia que estavam juntos para assim dizer no começo mas só que um é treinou os cães ferozes para usar contra ele e os partidários dele daí ele fugiu da fazenda e nem voltou mais mostrando que na vida dos humanos é assim também é um dos partidários fazem o plano a trapaça se unem a no caso aqui como eu neos cães se unem a pessoas sórdidas que acabam com aquele outro partido aquela outra parte da coalizão e uma parte só passa a governar aquela outra parte que ajudou a vencer a eleição ou a revolução o que quer que seja é inutilizada foram enquanto eles eram úteis foram utilizados quando passaram a ser um estorvo foram descartados algo interessante como diz o livro e o que nós podemos ver na nossa vida também que os piores políticos tem o dom ou se não ele a maioria deles tem o dom da oratória e se não tem o dom da oratória eles têm alguém que faça isso por eles Hitler por exemplo ele tinha o dom da oratória mas ele tinha por trás dele também Google que pode-se dizer que tinha até mais o dom da oratória do que Hitler aquela famosa frase dele que diz que uma mentira contada mil vezes passa ou muitas vezes passa a se tornar uma verdade nós sabemos que não mas as pessoas passam a acreditar nessa mentira e no livro tem um dos porcos que agem assim ele maqueia números ele põe um fato bom como ruim um fato ruim como bom e os animais vão acreditando nele acham que tudo aquilo que ele está falando é algo é é é algo bom que está melhorando a situação deles enquanto estava na mesma ou até piorando eles estavam trabalhando mais e com o tempo passaram a comer menos que o objetivo deles era trabalhar menos é porque não não dividiriam mais os recursos com os humanos e também a ter uma uma vida melhor mais descanso mais alimentação mas gradativamente foi ficando pior de que quando eram os humanos que tomavam conta da fazenda um outro ponto que eu tirei assim que falsos amigos sempre pensam em como tirar alguma vantagem enquanto um deles está passando por problemas o problema que no caso era do dono da fazenda que foi expulso pelos animais aqueles que estavam bebendo com ele no bar que se diziam companheiros amigos na realidade eles estavam querendo uma maneira de se apropriar da fazenda deles eles estavam querendo tirar algum proveito e os falsos amigos são assim eles quando vem um amigo na pior eles não querem ajudar eles fingem que estão ajudando mas eles estão pensando qual proveito qual ganho que eu posso tirar disso que ele está sofrendo quando a pessoa está bem querem tirar proveito quando a pessoa está mal querem tirar proveito também então o outro ponto aqui é um ponto maior então vamos finalizar hoje esse primeiro dia falando do livro a revolução dos bichos convido você convido você para estar comigo amanhã neste mesmo horário para falarmos mais a respeito deste livro no segundo dia e para você assistir também os demais vídeos do canal na virada do dia nós temos o santo do dia às sete da manhã temos a leitura da bíblia às nove terço e dezenove comentários a respeito de um livro fiquem com Deus tenha um resto de dia abençoado uma boa noite de sono para você que vai para o trabalho também um bom trabalho muitas pessoas trabalham nesses horários também agradeço então e até um próximo vídeo